Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Alves e trago hoje pra vocês mais uma receita do nosso Projeto Crochê 4.0 em parceria com a Fios Pinguim e Trem de Linha. E hoje eu trago pra vocês a receita dessa charpe maravilhosa. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem direitinho o caimento. Ela fica muito linda, muito charmosa, e ela é perfeita pra meia estação, se você fizer com fio bela como eu fiz, ou pro inverno mesmo, se você fizer com fio mais quentinho, fio de algodão. Bora lá? Bom, pra fazer a nossa charpe, eu utilizei o fio bela, tá? Esse de 150 gramas vai o novelo e meio, ou seja, a cada três novelas você faz duas echarpes. Eu utilizei o bela colors, que é o 9133, essa cor linda em candy color, que tá super em alta, e agulha 5 milímetros, tá? Pra começar, vocês vão fazer correntinhas múltiplas de quatro, mais uma correntinha, tá? Então, você pode, por exemplo, 80 e mais uma, 81. No meu caso, a minha peça ficou com 40 centímetros por 1,90. Você vai fazer na largura. Então, eu fiz 40 centímetros de correntinhas, tomando cuidado pra que o número de correntinhas fosse múltiplo de quatro, tá? Você pode fazer as 70, se você estiver usando o mesmo fio, mesma agulha, você pode fazer as 77, ou você pode fazer do tamanho que você quiser. Bom, vou fazer mais uma correntinha, fiz múltiplo de quatro, mais uma. Aqui, eu vou fazer uma amostra pra vocês, tá? Na quarta corrente, contando a partir da agulha, ó, então, eu vou contar aqui. Um, dois, três, na quarta corrente, eu faço um ponto alto e um ponto baixo. Na mesma corrente, eu faço um ponto alto e um ponto baixo. Faço três correntes, dou a laçada, pulo três. Um, dois, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto e um ponto baixo. Você vai repetir isso por toda a carreira. Você vai fazer três correntes e no próximo ponto, um ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três. Aqui, um ponto alto, um ponto baixo. Até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, eu vou subir três correntes. Dois, três. Vou virar o meu trabalho. A partir de agora, a gente só vai trabalhar dentro dos pontos altos, tá? De que maneira? No primeiro ponto alto da carreira, a gente já faz um ponto alto e um ponto baixo. Três correntes, dou a laçada. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, um ponto baixo. Três correntes. No próximo ponto alto, que no meu caso é o final da carreira, eu faço um ponto alto e um ponto baixo. Três correntes pra subir. Viro o meu trabalho no primeiro ponto alto. É só uma repetição da segunda carreira agora, ó. Um ponto alto, um ponto baixo no mesmo ponto. Três correntes. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto e um ponto baixo. Ele é uma delícia de tecer. Você pode vir fazer na frente da televisão, depois que você pega o jeitão dele, né? Dá pra fazer na frente da TV, é uma delícia. E aí, gente, vocês vão repetir esse mesmo padrão até o tamanho desejado. Ele vai ficando assim, ó. Aqui, no meu caso... Foram 190 centímetros, tá? 1,90m, que é o tamanho... Do mecharpe, ela vai de 30 a 50 de largura e de 1,5 a 2,10, se eu não me engano, de comprimento, tá? O meu ficou com 1,90. É claro que antes do leque, deixa eu até confirmar aqui. Nesse padrão do corpo, ele ficou com 1,80, tá? Aí, depois... Perdão, 1,70. 1,72. Aí, depois, eu fiz as duas repetições de leque que eu já vou ensinar pra vocês, tá? Então, vocês vão repetindo isso até ter o tamanho desejado. Depois que você terminar o tamanho desejado, né? No meu caso, foi 1,72, aproximadamente. O que você vai fazer? Você vai fazer uma... Vai vir ao trabalho, né? Faz uma corrente. No primeiro ponto alto, você faz um ponto baixo. Aí, você faz três... Perdão, cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Cinco, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo, tá? Acabando a carreira aqui, você coloca um ponto baixo no último ponto. Agora, você vai subir cinco correntes, que equivalem a um ponto alto e mais duas correntes. E vai prender no primeiro... Vira, né? O trabalho. E prende no primeiro arco com um ponto baixo. No próximo arco, você vai fazer oito pontos altos. Feito os oito pontos baixos, você prende com um ponto baixo aqui. Agora, faz cinco correntes. Prende no próximo arco. No próximo, você vai fazer oito pontos altos. Então, você vai ficar intercalando um leque de oito pontos com um arquinho até o final da carreira, tá? Fazendo sempre o arco de oito. Esse... Essa leque, perdão, falei arco, né? É leque de oito. E um arco de cinco... Correntes. Aqui, ó. Três, seis... Sete, oito. Tá vendo? O arco, ele fica no meio dos leques, tá? Então, agora eu prendo e vou repetir. Faço cinco correntes. Prendo no próximo. No seguinte, vou repetir o leque aqui de oito. Ó, fiz o último arco aqui. Agora, eu faço duas correntes e um ponto alto no ponto baixo da carreira anterior. Lembra que pra começar a carreira a gente fez cinco? A gente termina aqui com o equivalente a cinco correntes também. Uma corrente, vira o trabalho, um ponto baixo aqui em cima. Agora, você vai pular essas correntinhas aqui e vai fazer, faz cinco correntes, quatro, cinco, prende nesse arco. Agora, você vem aqui no primeiro ponto alto do leque e vai fazer um ponto alto, três correntes e coloca a agulha na primeira corrente que a gente fez e faz um baixíssimo, que é um picô, tá? No próximo ponto, um ponto alto e um picô. Três e um picô. No seguinte, mesma coisa, ó. Você vai fazer isso nos sete primeiros pontos, o último você não vai fazer picô, tá? Já mostro aqui. Ó, fiz o último ponto alto aqui, não vou fazer o picô. Então, eu tenho oito pontos altos e sete picôs. Venho aqui e prendo com ponto baixo o próximo arco. E já vou direto pro próximo leque repetir esse trabalho de ponto alto picô, tá? Então, no leque a gente vai trabalhar os pontos altos picô e nos arquinhos a gente vai só prender com ponto baixo. Nós vamos fazer ao todo, eu vou te mostrar o outro lado pra vocês que tá pronto. Nós vamos fazer ao todo duas sequências dessas três carreiras, tá? Pra você fazer a carreira de arquinho, depois dessa carreira que nós estamos fazendo, é só você prender os arquinhos no terceiro e no quinto picôs, tá? Ó, um, dois, prendi um arco, faço cinco correntes, pulo um, prendo outro arco, cinco correntes, tá? Então, a gente vai fazer duas sequências dessas três carreiras. E tá pronta a sua charpa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam pelo menos uma peça, que vocês marquem a gente. A gente adora ver e repostar nos stories, então façam bastante, marquem a gente e eu vejo vocês em breve. Beijos! E aí E aí E aí E aí E aí